Prontinho, então vamos lá. Bom dia aí pra todo mundo. Página, páginas 32 e 33 do LIP. Vamos lá. Página 32, hora de estudo, né? Exercício número 1. Abaixo estão enunciadas três funções exercidas por certa estrutura comum às células animais. Manter a forma e sustentação celular, permitir movimentos de vários tipos de células, proporcionar movimentos de material dentro da célula. Assinar é a opção que nomeia corretamente a estrutura que desempenha as funções dadas. É o citoesqueleto, letra A. Samuel é página 32. Então, letra A, citoesqueleto. Segundo exercício, um homem que não produz as estruturas celulares, cílios e flagelos, terá maior chance de desenvolver, respectivamente, letra D de dado, problemas respiratórios e infertilidade. Por quê? Porque no nosso sistema respiratório, nós temos uma parte dele, né? Possui cílios que se movimentam, ajudando ali na remoção de partículas que entram juntamente com o ar inspirado, né? E também ajuda a varrer o muco que é produzido no nosso sistema respiratório, para ajudar a agarrar as partículas de impureza, tá? De impurezas. Então, os cílios, eles estão presentes aqui numa boa parte do nosso sistema respiratório. E flagelos têm a ver com a infertilidade, porque os espermatozoides possuem flagelo. E eles precisam desse flagelo para nadar em meio líquido e chegar até o óvulo, para fazer a fecundação, tá? Para que haja fecundação. Então, se o espermatozoide, ele tiver algum problema em relação ao batimento desses flagelos e tudo mais, ou esses flagelos, eles forem defeituosos, enfim. Isso pode comprometer a fertilidade ali, né? Do homem, fazendo com que ele se torne estéreo. Então, por esse motivo, é a letra D de dado, tá? Terceiro exercício. Com relação às estruturas celulares encontradas nas células eucariontes, considere as afirmações abaixo. Número 1. O citoesqueleto e os centríolos são encontrados somente em células animais. Errado, né? Nós temos em células vegetais também, enfim. Não é só em células animais, não. 2. O cloroplasto e a parede celular são encontrados somente em células vegetais. Correto. A parede celular, decelulose, né? Em células vegetais. E os cloroplastos que contêm a clorofila, possibilitando que se faça a fotossíntese. Terceiro. O complexo golgiense e os lisossomos são encontrados somente em células animais. Errado também, porque nós temos outros seres vivos, não só animais, que possuem essas estruturas. Aliás, todas as células eucariontes têm essas estruturas, né? Que são organelas membranosas. Os lisossomos responsáveis pela digestão celular. E o complexo golgiense pelo armazenamento e secreção de substâncias importantes. Aqui, nessa questão, tem um detalhe, tá, gente? Gente, das alternativas que tem aqui, a única que a gente pode considerar como correta é a número 2, né? Porque a número 1 e a número 3 realmente estão erradas. Mas a número 2 tem um detalhe aqui. Tá dizendo. O cloroplasto e a parede celular são encontrados somente em células vegetais. Os cloroplastos, eles estão presentes também nas algas que são protistas e que são fotossintéticas, tá? E a parede celular nós podemos encontrar também em fungos. Só que aí não é uma parede celular de celulose. É uma parede celular de quitina, que é um outro material, tá? Então, esse item 2, ele tem esse porém. Mas, dentre as três, a única que a gente pode considerar é a número 2. Por isso, letra B. Ok? Quarto exercício. A respeito desta célula, responda ao que se pede, utilizando o número e o nome das estruturas mencionadas. Letra A. As estruturas exclusivas da célula eucariótica podem ser indicadas pelo número. Então, vamos lá. Número 3, 4, 5, 6 e 7. Vou repetir. 3, 4, 5, 6 e 7. Letra B. As duas estruturas numeradas que ocorrem em todas as células são Número 1, membrana celular e o número 2, ribossomos. Só essas duas, tá? Membrana celular número 1, ribossomos número 2. Bom dia aí pro pessoal que tá entrando. Eu já tinha dado bom dia pros outros, né? Pedro, Léo, Hugo. Bom dia. Letra C. A produção de lipídios e sua exportação ocorre por meio do retículo endoplasmático não granuloso, tá? E complexo golgiense. Esse retículo endoplasmático não granuloso é o mesmo que retículo endoplasmático liso. Mesma coisa, tá? Ou agranular. A gente pode usar qualquer um desses termos, que é a mesma coisa. Retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular ou retículo endoplasmático não granuloso. Eu posso usar qualquer um desses nomes, que é a mesma coisa, tá? E complexo golgiense. Tudo bem com essa? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Tudo certo? Quinto exercício. Quinto exercício. Três linhagens celulares distintas, um, dois e três, estabelecidas em cultura, tiveram conteúdo de suas membranas biológicas analisadas em laboratório. Então, temos aqui um quadro, né? Mostrando as porcentagens aí. Membrana do retículo granuloso ou retículo rugoso, né? Retículo endoplasmático. Membrana do complexo golgiense, do não granuloso ou liso e do núcleo. Com base nos resultados experimentais obtidos, responda as questões. Por que as células da linhagem 1 realizam intensa síntese proteica? Porque apresentam um retículo endoplasmático granuloso bem desenvolvido. O retículo endoplasmático granuloso é aquele que tem ribossomos. E os ribossomos fazem a síntese proteica, tá? Então, letra A. Por que apresentam retículo endoplasmático granuloso ou rugoso desenvolvido, tá? B. Justifique o fato da linhagem celular 2 estar presente nos testículos. As glândulas sexuais, elas produzem os hormônios esteroides, né? No retículo endoplasmático não granuloso ou liso, tá? Então, essa é a resposta. As glândulas sexuais produzem os hormônios esteroides no retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Mesma coisa, tá? Letra C. Por que as três linhagens pertencem às células eucarióticas? Porque apresentam membrana nuclear e organelas membranossas. Essa é a característica de uma célula eucariótica. A célula procariótica, ela não tem aquela membrana separando o material nuclear do citoplasma. Lembram disso? E também não tem organelas membranosas. Tem apenas os ribossomos, tá? Então, a resposta aqui é porque apresentam membrana nuclear e organelas membranosas. A membrana nuclear pode ser chamada de cariomembrana ou carioteca. A gente pode usar esses termos aí. O mais comum hoje em dia é cariomembrana ou membrana nuclear. Carioteca é um termo usado aí há mais tempo. Hoje em dia as pessoas não falam muito, mas não está errado, tá bom? Então, a B dá 5. B dá 5, claro, repito sim, Lucas. As glândulas sexuais... Produzem... 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 Os hormônios... Esteroides... Esteroides... No retículo endoplasmático... Não granuloso. Ou retículo endoplasmático liso. Mesma coisa, tá? Tudo bem? Conseguiu pegar, Lucas? Tá ótimo. Sexto exercício. Leia o texto e depois responda as questões. O texto diz assim... As proteínas são compostos orgânicos com estruturas muito versáteis. São responsáveis por quase todos os processos biológicos de um organismo e participam dos processos orgânicos de grande complexidade. O conhecimento de sua estrutura e funções em células normais permitirá comparar a manifestação em células doentes. Essas informações poderão fornecer pistas importantes para que os cientistas decifrem o processo da doença e cheguem a diagnósticos mais eficazes e novos tratamentos. A partir da análise da estrutura da proteína associada ao HIV, por exemplo, foi possível desenvolver inibidores de protease presentes no coquetel de medicamentos utilizados desde 1996 por portadores de AIDS. Muito bem. Letra A. Segundo o texto, qual a importância de se conhecer as estruturas e as funções das proteínas? Com o conhecimento da estrutura e das proteínas, é possível que a gente faça uma comparação aí como ocorre a manifestação aí dessas estruturas em células doentes, né? Melhorando o diagnóstico, melhorando o tratamento. Então essa é a grande importância aí que nós temos. Tá? Tudo bem com essa? Alguém precisa que eu repita? Não? Tudo certo aí? Letra B. Qual é a relação do retículo endoplasmático granuloso e dos ribossomos na produção de proteínas? O retículo endoplasmático granuloso ou rugoso aí, né? Tem como função a síntese de proteínas por conta dos ribossomos que estão agregados ali a ele, né? Que serão eliminados da célula para utilização em outros locais, né? Os ribossomos, eles atuando diretamente nessa síntese de proteínas, né? A partir de substâncias transportadas aí no retículo endoplasmático rugoso. Ok? Alguém precisa que eu repita essa? Não? Se alguém precisar alguma coisa, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Não precisa ser só pelo chat, não. Tá? Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa ou quiserem que eu repita, pode abrir o microfone e pedir. Tá bom? Tudo bem com a questão número 6? Tudo. Então tá ótimo. Sétimo exercício. A ingestão de bebidas alcoólicas e outras drogas intoxicam o organismo. Essas substâncias, quando ingeridas em excesso ou com frequência, induzem a proliferação do retículo endoplasmático não granuloso nas células do fígado, que atuam no metabolismo dessas substâncias para que sejam eliminadas. Esse aumento do retículo endoplasmático não granuloso faz com que o organismo fique mais tolerante a esses compostos, visto que são metabolizados de maneira mais eficiente. Assim, doses cada vez mais altas de álcool ou drogas são necessárias para desencadear seus efeitos. No entanto, isso pode ocasionar problemas como a tolerância maior a drogas medicamentosas, como antibióticos e sedativos. Letra A. Com base na função do retículo endoplasmático não granuloso nas células do fígado, justifique o fato de a ingestão de álcool e drogas desencadear o aumento da quantidade dessas organelas. Então, vamos lá. O retículo endoplasmático não granuloso, ele degrada, metaboliza as substâncias nocivas, participando assim dos processos de desintoxicação do organismo, certo? Assim, a alta ingestão de substâncias tóxicas faz com que essa rede de retículo endoplasmático não granuloso amplie nas células, tá certo? Para tentar metabolizar tudo isso que está sendo colocado para dentro do nosso corpo, tá? Tudo bem com essa questão? Alguma dúvida? Alguém quer que eu repita? Nenhuma dúvida? Juliana, tem dúvida de alguma coisa? Repito sim. Vou repetir a questão, então, 7A, tá? Vamos lá. O retículo endoplasmático não granuloso... O retículo endoplasmático não granuloso... Degrada e metaboliza... Degrada e metaboliza... Degrada e metaboliza... As substâncias nocivas... Vírgula... Participando... Dos processos... De desintoxicação... De desintoxicação... De desintoxicação... Do organismo... De desintoxicação... De desintoxicação... A alta ingestão de substâncias tóxicas. Faz com que essa rede de retículo endoplasmático retículo endoplasmático não granuloso se amplie nessas células. Quer dizer, ele aumenta, né? Se amplie nessas células. Ok. Deu pra pegar, Ju? Por nada, imagina. Vamos lá agora, sétimo exercício, letra B. Por que a tolerância maior a drogas medicamentosas pode ser considerada um problema, né? Porque quando, de repente, você apresenta uma infecção ou você necessita de algum sedativo para algum procedimento médico, né? Como alguma cirurgia que você precise de uma anestesia, enfim. As doses desses medicamentos, elas vão precisar ser muito altas para sensibilizar o organismo. Porque o organismo, ele tem um retículo endoplasmático tão ampliado, né? Que ele precisa de uma dose muito grande para conseguir fazer efeito, né? Isso pode acarretar muitas reações, né? Reações adversas, problemas para o uso de determinados medicamentos. Então, uma pessoa que faz um uso excessivo de drogas, se ela precisa ser submetida a uma cirurgia, a qualquer procedimento, que ela tenha que tomar uma anestesia ou um sedativo, enfim, uma outra medicação nesse sentido, ela precisa de uma dose muito grande, isso é perigoso, né? Senão, não faz efeito. Então, é muito complicado isso tudo, né? Se a gente for analisar toda a parte celular, tudo o que acontece, as consequências da ingestão de drogas, de medicamentos muito fortes, né? Enfim, aqui no caso do texto, ele está se referindo às bebidas alcoólicas e outras drogas que possam intoxicar. Então, ele não está levando em conta pessoas que precisam tomar medicamentos com frequência, porque isso é controlado por médicos. Se uma pessoa tem um problema de saúde e ela precisa tomar medicamento, né? Durante a vida toda dela, isso tem um controle médico. É diferente, tá? Diferente de uma pessoa que utiliza drogas ilícitas, que bebe demais, né? Então, é complicado aí, tá? Então, alguém precisa que eu repita essa letra B? Alguém quer que eu repita a letra B ou não? Deu pra pegar? Não? Tudo bem? Posso continuar? Então, a oitava questão. Era até a oitava, né? Que eu tinha pedido pra vocês, é. A função dos macrófagos no organismo humano é a de defesa, ou seja, eles reconhecem e fagocitam partículas e micro-organismos estranhos ao corpo. Primeira coisa, o que que é fagocitar? É lançar projeções da membrana da célula englobando as partículas que estão fazendo mal ali, que precisam ser destruídas. A fagocitose, ela não é usada só pra destruição de partículas ruins, tá? Quando a célula precisa englobar alguma partícula que seja uma proteína ou qualquer coisa, ela se utiliza na fagocitose também. Neste caso, como eles estão, como a questão fala de macrófagos, macrófagos são células de defesa. Então, a gente tá falando em algum organismo que cause mal, né? Aqui no caso, os micro-organismos. Observe a micro-grafia de um macrófago e responda as questões. Qual é a organela mais abundante no citoplasma de um macrófago? Lisossomos, tá? Que fazem a digestão celular. Ele vai englobar pra digerir, pra destruir. Então, lisossomos. Considerando a função dos macrófagos no corpo humano, aqui se pode atribuir a grande necessidade dessa organela. Então, como eu falei pra vocês, os macrófagos são células de defesa do organismo humano, né? Assim como elas fagocitam partículas estranhas, precisam digerir essas partículas aí no interior da célula, fazendo a exocitose aí dos resíduos. O que que é a exocitose? O que sobrou da digestão dentro da célula precisa ser expulso. É uma excreção ali da célula. Exocitose. Como os lisossomos, como os lisossomos têm a função de digestão intracelular, por apresentarem ali enzimas digestivas, né? Que vão realizar esse processo, A presença dos lisossomos nos macrófagos é muito grande, é muito abundante, né? Porque lá dentro é feita a digestão. Então, o macrófago pega o micro-organismo, põe pra dentro dele, né? Lá, a quantidade grande de lisossomos viberem enzimas digestivas e digerem essa partícula que entrou e depois os restos são eliminados ali pela célula por exocitose. Ok? Por isso que se você olhar ali no desenho, você vê uma porção ali de lisossomos. Estão vendo? Essas manchinhas avermelhadas, meio alaranjadas, são os lisossomos. Olha a quantidade de lisossomos que tem dentro de um macrófago, né? Tá? Deu pra entender, pessoal? Eu tinha pedido pra vocês fazerem até aqui, certo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ok. Bom, vocês têm um roteiro de atividades, né? Pra fazer agora comigo, que são atividades do LIPE, da página 34 até a 36, a partir do exercício 10. Né? Então, é o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 25. Tá? Então, eu coloquei ali no roteiro de vocês quais são os exercícios que vocês vão fazer. Então, na verdade, vocês vão fazer, tirando o exercício 9, esse não vai precisar, do 10 em diante aí, tem, acho que só o 15, né? Que eu não pedi aí pra vocês, o 20, 13 e 24 também não. Bom, no roteiro de vocês tem tudo direitinho, tá? Vocês vão fazer essas atividades, tá certo? E depois, na outra semana, a gente vai fazer a correção, certo? A correção desses exercícios vai ser feita na semana seguinte por videoaula, tá? A correção vai ser gravada com a explicação e vocês vão assistir pra fazer em casa. Qualquer dúvida, claro, sempre me chamando pelo Skype ou nas aulas aí que nós temos ao vivo. Eu vou parar a gravação e aí eu vou ficar com vocês pra esclarecer dúvidas, ok? Tchau, tchau.